E aí pessoal, finalmente vamos fazer um programa sobre o meu tema favorito, manhinha, estou fazendo um programa sobre xenofobia, vamos falar sobre fluxos migratórios, sobre preconceito com imigrante, tanto local quanto internacional, e para isso estou com uma mesa excelentíssima nesta semana, estamos com a professora Juliana Rendim, que ela tem uma lista gigante, ela é do curso de Direito, do curso de Ações Internacionais, do mestrado no Direito, mas principalmente do Migride, que é um programa de estudos, de pesquisa e extensão lá da FSM para lidar com fluxos migratórios. Aqui do nosso lado temos o senhor Pompílio Morales, que ele é refugiado da Colômbia, refugiado colombiano e empresário aqui em Santa Maria, com essa mesa mais que especial para a gente debater um pouco sobre xenofobia, sobre fluxos migratórios e algumas outras coisitas mais. Professora, o que é o Migride? Explica para a gente aí. O Migride, ele nasce como um grupo de pesquisa vinculado a direitos humanos e mobilidade humana internacional, mas no ano de 2014 ele se ampliou para as pautas de ensino e extensão. Então tem a preocupação em os estudos que envolvem a questão relativa aos fluxos migratórios e toda a vulnerabilidade das pessoas, dos sujeitos que estão no processo de mobilidade humana e pensar do ponto de vista de políticas públicas e legais, legislativas, que possam proteger, acolher e dar todo um, vamos dizer assim, uma estrutura às pessoas que estão no processo de mobilidade. Acho que para começar fica interessante a gente botar a história do Pompílio. Pompílio, dá uma apanhada aí da tua história. Então, assim, um refugiado, um refugiado colombiano, acho que de todos os países, mas em Colômbia é assim, em Colômbia não sofremos muito por a política que há em Colômbia, tanto da guerrilha, paramilitarismo e o ejército. São três grupos que não os civis entramos nessa guerra sem querer. Existe paramilitarismo que inclui policia e o ejército. Escondidos, e está o ejército e a polícia e mais o Estado. Estamos os civiles. Acontece que se você, se tem... É um refugiado, é um restaurante. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E se um guerrilhero vai ao seu restaurante e toma um refugiado, já você se convierte em inimigo de os paramilitares, inimigo do Estado. Então, se acontece o contrário, se vai um paramilitar a seu restaurante e almoço, se convierte em inimigo de a guerrilha. Então, é um conjunto que você não tem de escapadoria. Ou é inimigo, vai ser inimigo de alguém, se não. Se escolhe o lado. Se escolhe o lado errado, aí acontece o que aconteceu comigo. Eu não escolhi, fui escolhido, por exemplo. Aí aconteceu, eu... Nos... Em Colômbia temos caminhão transportada a combustível. Minha esposa é o salão de bella sempre atendido. E eu viajava de madrugada, 24 horas, viajava, transportada a combustível. Aí me encontrei a guerrilha no caminho. Eles paran, eles fazem blitz ou reten, e paran o que querem. Não tem como não parar, porque eles estão armados. Se você não para, ou o vão matando. Aí eles me pararam, pedem o favor para trasladá-los para outro lugar. Para fazer o quê? Llevé-los. Sempre que me encontraram no caminho, eu tinha que levá-los. A zona para onde eu viajava se chama Dolores, Anzuate, e todas as veredas, vamos dizer, aqui, veredas de... Son pueblos mais pequenos, onde a guerrilla tinha poder. Não tem outra coisa que fazer. Tem que transportá-los. Aí me convertí em algo dos paramilitares. Os paramilitares disseram que eu era colaborador de la guerrilla. Era colaborador obrigado. Eu não pertenezco a nenhum grupo político. Era colaborador obrigado por eles. Se não o fazia... Aí entrei em confronto com ele, ele me procurou na casa para matarme. Aí falei com minha esposa. Já depois... Depois eu me escondi, não quise transportar mal a guerrilla porque corria peligro. Aí, nesses dias, capturaron uns cabecillas de la guerrilla, de os quais eu transportava. E eles me acusavam que eu os havia denunciado. Que eu denuncié a os cabecillas da guerrilla e que eu sabia onde estava. Não foi assim. De aí, foram... Então, ela era paramilitares e guerrilla procurando para matarme. Aí nos empacamos e deixamos tudo em casa. Ficou caminhão, salão, casa. Pegamos nossos filhos e saímos. Saímos de ônibus para Ecuador, que é a fronteira mais cerca onde nós estamos. Se quedaram 17 horas de ônibus. Saímos só com a roupa que teníamos. Saímos de Ecuador, aí passamos dois anos. Depois de dois anos, me fizeram um atentado em Ecuador. Nós morávamos em Quito, Ecuador. De aí, eu creo, mais cerca foi a guerrilla. Me fizeram um atentado, me dispararam. De aí, na qual que eu saí herido, tenho uma herida. De aí, a ONU, nós já éramos refugiados. A ONU tomou a decisão de sacarnos por urgencia de Ecuador. Aí foi uma comissão, é uma comissão que pertenece à ONU, de refugiados de aqui do Brasil. Fazem uma reunião, pegam os documentos da família, e daí nos trajeram para cá, para o Brasil. É um mudança total. Aqui nós estamos super bem, super. O ambiente, o amor que a gente sente por nós. Nós somos muito agradecidos de estar aqui no Brasil, de como nos acogieron, porque muita gente nos colaborou. E daí, aí começa a viver uma nova vida, que não é fácil tanto para nós, como para nossos filhos, de deixar tudo abandonado, botado. Salvamos nossa vida, a minha família, quedou meu pai, minha mãe, quedou as famílias que eles... quedaram... e iam e perguntaram por nós, mas já eles... já nós levamos 10 anos fora de Colombia. E não nos atrevemos ainda ainda de ir a... a Colombia, porque... não tem como... a ONU não nos prohíbe de ir a Colombia. Nós temos um tempo, eles são os que autorizam para nós poder sair de Brasil para a Colombia. Podemos viajar por todo o mundo, menos para a Colombia. E agora estamos rehacendo nossas vidas. Graças a Deus, pois, nós temos o Salão de Belleza, e aí nos estamos virando... faltam pontos assim, que nos... como o de vivienda, que não os refugiados deveríamos de... deveríamos ou não, o que eu falava é uma lei internacional assinada por todos os países que fazem parte da Organização das Naciones Unidas, na qual facilita, na papel da moradia, a ter acesso à moradia, moradia de... ter nos... um programa de poder... obtener uma vivienda com baixo custo para poder pagar, estudos para nossos filhos, que é o melhor. E... pontos assim que faltam. Mas de resto, nós temos sido muito bem tratados aqui em Santa Maria. Eu trabalhei seis anos no frigorífico Silva. Trabalhei muito bem, eu fui muito bem de aí. Com esse dinheiro nós conseguimos montar, vir no salão. O próprio negócio, né? O próprio negócio, já somos dueños do próprio negócio, e aí já... a vida se vem dando... E aí... Que história! Bom, Pedro, só antes de voltar para a professora Gilea, só... por falar outro idioma, por estar nessa situação de ser refugiado, você acha que sofreu algum processo discriminatório que você tomaria? Sim, tem assim, digamos, no serviço, tem assim, tem assim, não todos, não mais tem, existem pessoas assim que não gostam de... escutar a fala, confunden muito... aqui no Brasil existe muito, digamos, não gosto muito do argentino. Sim. Não gosto, não é por futebol, não? Não quanto a pessoas assim, mas quando escutam falar espanhol, acham que é argentino, e meio... meio como que se confunde, como que não gosta. Depois vai conhecendo a pessoa, vai fazendo nada. Mas existe uma primeira impressão. Mas existe agora, um impacto de que você... Digamos, no trabalho você vai fazer fila para reclamar. Quando escuta que fala espanhol, já... como meio... meio... Ah, de onde é? Já depois se vai conhecendo a pessoa e já... Mas agora, sim, que chega a algum lado, a alguma parte, já... sempre... tem que haver alguém que não goste. O senhor Gileano, o que acontece? É... Primeiro que a questão que envolve essa dicotomia, ou separação nacional e estrangeiro, ela já vem quase que incorporada dentro das estruturas de Estado. Então, é um processo bastante difícil de se romper, com essa lógica de exclusão, que, de alguma forma, ela é incorporada no manancial legislativo. Como, por exemplo, nós temos o Estatuto do Estrangeiro, que é uma legislação de 80, e não encara o estrangeiro como alguém que detém direitos. O estrangeiro no sentido de estranho, de fora, e, portanto, coloca sempre o Estado no sentido de segurança nacional, uma pauta, uma agenda de segurança nacional, uma agenda de utilitarismo econômico. Então, é o que, de alguma forma, é incorporado, digamos, até nessa veia legislativa. Hoje, já existe todo um movimento, que vem muito encabeçado pela sociedade civil, e o Ministério da Justiça, no passado, fez ações muito efetivas, no sentido de, se avançar mesmo, para uma nova legislação, que venha a reconhecer, o imigrante, na condição de imigrante, alguém que está em mobilidade, alguém que precisa de uma proteção do Estado, e, portanto, também é um sujeito de direitos, com anteprojeto, enfim, que está hoje sendo em processo de análise, para se poder encaminhar, para a mudança desse Estatuto Estrangeiro. Isso, eu me refiro a quem está na condição imigratória, e o Pompílio, em algum momento, ele fala dessa diferença entre o imigrante e o refugiado. Existem legislações um pouco diferenciadas, que protegem, porque são sujeitos que estão dentro de dinâmicas, um pouco diferenciadas, e, portanto, tem especialidades, especificidades diferentes. O refugiado é o imigrante forçado, é aquele que, na condição do Pompílio, ele está numa situação de necessidade de sair do seu país, para ter temor mesmo, temor da própria vida, enfim, da sua integridade como um todo. Então, é alguém que vem desse processo. E, portanto, o Estado, ele acolhe a partir de um direito, que é um direito de solicitação de refúgio. Então, o refugiado é alguém que tem que ser necessariamente protegido pelo Estado. No Brasil, a lei que regula é de 97, a lei 9474. E o imigrante é aquele que é considerado, que sai voluntariamente do seu território, enfim, para buscar melhores oportunidades, é alguém que está no processo de imigração, ou seja, ele vem para o destino buscando essas oportunidades. se sabe que hoje é muito difícil se pensar nessas categorias de forma tão estantes, até porque quem imigra hoje em processo de pobreza tem várias variáveis que impõem o imigrante no processo migratório. Então, até que ponto pode-se dizer que é uma escolha, uma opção? Então, essa escolha, essa opção seria necessariamente do Estado, que vai analisar se recebe ou não. Mas, eu queria dizer assim, que por que esses processos de discriminação, que são velados, eles estão assim, diluídos de alguma forma, vem também por essa realidade histórica, que vai rechaçando, sob o véu da lei, ou sob o véu do interesse do Estado, quem interessa estar dentro ou não, ou quem está dentro e quem está fora. O próprio conceito de xenofobia, ele está ligado a isso, são práticas, atitudes, consciências, que discriminam, vilificam, ou diminuem a pessoa de quem está fora, do outro, de quem não está naquele espaço territorial. Pode ser uma xenofobia, a xenofobia tradicionalmente, ela envolve essa relação do nacional e estrangeiro, ou seja, pertencer a outra nacionalidade, mas também se verifica práticas dentro do Estado, e você até coloca, enfim, o teu... A questão nordestina. É, a questão de ser nordestino. Para quem não sabe, eu sou nordestino. Professora, voltando assim, nós sabemos que tem a situação, que essa situação é quase comum, magrebino na Europa, mexicano nos Estados Unidos, como é que o Brasil se coloca? Qual é a grande diferença? Existe alguma diferenciação do Brasil nesses processos migratórios no mundo inteiro? Qual a singularidade do Brasil? Porque, enfim, a gente pode falar várias coisas que se aplicam a muitos lugares ao mesmo tempo. Mas qual é a singularidade do Brasil nesse processo? O Brasil, o Brasil, do ponto de vista da administração dessas questões, ele tem se mostrado bastante acolhedor. Ele tem, na questão do imigrante forçado, que é o refugiado, tem a lei 9474, de 97, que ela tem uma inspiração na declaração de Cartagena. A declaração de Cartagena é considerada um marco, porque ele dá proteção do indivíduo pela sua situação particular de perseguição, fora de um grupo de proteção em função da questão política, da vulnerabilidade política. Então, o Brasil se insere, digamos assim, nos principais, melhores, mais avançados diálogos de proteção do refugiado. E o Brasil incorpora isso em relação ao imigrante forçado. Em relação ao imigrante, digamos, o imigrante econômico, dentro de outras modalidades que não aquele que sai do país motivado por uma questão de temor de perseguição, a nossa lei, ela é extremamente inadequada, ela é do período da ditadura, ela tem todo esse resquício do sentimento de segurança nacional, do sentimento de interesse econômico do Estado com a mão de obra, e, portanto, o Ministério da Justiça tem avançado muito em práticas administrativas no sentido de acolher. E um exemplo é a questão dos haitianos no Brasil. E nós temos sido, digamos assim, o principal receptor hoje dos haitianos que veem uma situação de extrema fragilidade. Foi o Conselho Nacional de Imigração, de alguma forma, pela sua competência que é administrativa, criou o chamado visto humanitário para proteção num primeiro momento com cotas, que é o que está acontecendo hoje na Europa, que é um absurdo, isso foi tão criticado que eles voltaram atrás, então, basta ser o haitiano e ele vem nessas condições de proteção, porque existem algumas condições para se considerar refugiado. E é o CONARE, que é o Comitê Nacional de Refugiados, que decide sobre se concede ou não a condição de refugiado. E, portanto, tem outra grama, perdão, protetiva. E, em relação a quem não está nessa categoria, o Brasil não tem, digamos assim, mandado embora. O Brasil tem acolhido e tem, a partir da atuação do SENIG, que é vinculado ao Ministério do Trabalho, o Conselho Nacional de Imigração, tem, de fato, concedido vistos permanentes populações como senegaleses, ganeses, são exemplos nesse sentido. O Píduo, na tua história, passou pelo Equador, passou pelo Brasil. Quais são, já que a gente está tratando aqui das singularidades do caso brasileiro, quais são as principais diferenças que tu sentiu sendo um refugiado no Equador, também é outro país, também não é o seu país, e um refugiado no Brasil? Nós aqui no Brasil, desde que chegamos aqui, nós chegamos assim, nós chegamos primeiro ao Nordeste, nós chegamos a Natal, Natal, nós chegamos a Natal, e nós moramos há cinco meses, e aí presentamos as situações, aí o LACNUR, António Vieira, que é uma organização que é uma ONG, que são os que nos nos dirigem, decidiram mandarnos para cá, para Santa Maria, desde que chegamos nos acaba, a tranquilidade, se pode sair a um parque, pode sentar tranquilo, por quê? Porque nós em Colômbia, ou tanto em Equador, por o que é frontera, aí não conseguimos sair a um parque, toda hora era mirando, que alguém se acercava, já estávamos asustados, aqui não, não saímos para onde quisiéramos, saímos onde queremos, estamos de noite no parque, saímos no dia, não nos preocupa que alguém nos mire, que alguém, e essa preocupação de nós aqui, aqui em Santa Maria, terminou total, nós estamos muito tranquilos, muito agradecidos com o povo de Santa Maria, com o Brasil, porque, assim como você fala, é muito acolhador, e aqui, no Pueblo de Santa Maria, todos os que nos conhecem, os que vão ao salão, são muito acolhedores, muito pouco, assim que, um, na rua, que não goste, não gostemos de alguém, tudo super legal, aqui em Brasil, nós nos sentimos, como em família, como em casa, só nos falta a nossa família, a nossa parte, de resto, nós sentimos, é super legal, de nós vivermos aqui. A gente sabe que o Rio Grande do Sul não é um Estado com E-Maiusco, é um Estado com E-Maiusco, só que, há, dentro do Estado com E-Maiusco, um sentimento de Estado com E-Maiusco, um sentimento de nação e de território, e isso faz com que o Rio Grande do Sul, e toda a região Sul do país, Sul e Sudeste, tenha uma, podemos dizer, um choque xenofóbico, um medo de imigrantes, principalmente vindo do Nordeste, de onde vem essa relação aqui, muito peculiar do nosso país, com relação, de tamanho continental, sentimos medo, sentimos nojo, de pessoas que são do nosso próprio Estado com E-Maiusco, de onde vem isso, professora? É, eu não sei até que ponto, se pode afirmar, assim, com toda a segurança, que isso é uma característica hoje, do Estado do Rio Grande do Sul, né, talvez por questões históricas, mas, eu poderia dizer, assim, que existem exemplos, que de alguma forma, eles mostram que há, nós já estamos vivendo um outro momento, e eu diria assim, os imigrantes haitianos, que chegaram em Lagiado, hoje, eles, não se sentem, em nenhum momento, nesse processo de discriminação, nós recebemos, duas semanas atrás, o René Simon, que ele é, foi contratado, pela Secretaria de Ciência Social do município, só para fazer o processo de acolhimento, dos imigrantes haitianos, até porque eles têm, uma grande dificuldade da língua, eles não falam o espanhol, eles falam o crioulo, e o francês, então, e ele nos relata, assim, um incrível acolhimento, no Rio Grande do Sul, e ele, está nessa região de Lagiado, há pouco tempo atrás, foi veiculado um documentário, numa mídia mais aberta, que retratava, assim, algumas falas, de, moradores de Caxias do Sul, em relação ao grande fluxo imigratório lá, e, portanto, com discursos bastante, assim, chocantes, né, do ponto de vista do imigrante, assim, e, mas, enfim, eu conversando com algumas pessoas que têm pesquisado o tema migratório em Caxias, isso também chocou, de alguma forma, a população de Caxias do Sul, porque não há esse sentimento de xenofobia, digamos assim, por alguns segmentos da população, enfim, como você consegue constatar em dados, que é uma população vinculada a uma prática xenofóbica ou não, mais xenofóbica ou menos, eu acho que é bastante difícil, algumas questões que envolvem, digamos assim, um conceito que se generaliza, digamos um preconceito, não sei como nós poderíamos chamar, né, mas que o povo do Rio Grande do Sul, mas, enfim, se se justifica em alguns setores, algumas práticas que são bastante delicadas do ponto de vista de exclusão, aí não se pode negar que é por fatores históricos, né, mas eu acho que a gente vive um outro momento. Mas, ainda nesse outro momento, a gente ainda tem índices altíssimos de ataques neonazistas a imigrantes nordestinos, tanto nas principais capitales sul e sudeste, e o Rio Grande do Sul registra, está em segundo lugar no ranking, do Estado com o maior número de grupos neonazistas organizados. Qual é a relação do neonazismo com a xenofobia, quando a gente pauta, assim, quando a lei, por exemplo, a 716, que é a lei de racismo, ela vai falar, de uma maneira geral, ela inaugura falando que o racismo é discriminação contra a cor, etnia, religião, procedência nacional, então, ela coloca todas essas questões que envolvem discriminação do outro dentro de uma mesma lei, né, as raízes desses movimentos, elas podem ter variadas motivações, mas a questão, por exemplo, que envolve a raça, a cor, me parece que é extremamente presente nessa questão, então, nós entraríamos dentro de pautas típicas de racismo, de movimentos de discurso de ódio, né, então, todos os movimentos de discurso de ódio, eles são extremamente preocupantes, e eles vão se dissiminando, muitas vezes, em alguns momentos históricos, então, isso é algo que o Estado tem que se preocupar, é evidente que sim, né, a gente está falando de crime, então, é nesse sentido, agora, vinculado diretamente à questão da xenofobia, pode estar, como pode não estar, o que vincula, o racismo, ele seria quase que um conceito mais geral, sobre todas as práticas de discriminação envolvendo o outro, a xenofobia, ela está mais ligada à procedência, de onde vem o outro, né, então, parece que movimentos, talvez, neonazistas, eles também estejam muito mais também ligados à questão étnica, ou de cor, e, portanto, mais tipicamente racial do que procedência nacional, mas, não que exclua. citando um caso do Brasil, muito claro é o caso do nordestino, né, por que existe esse ódio ao nordestino, por que existe esse asco da vinda do nordestino para as regiões, que, enfim, a gente sabe que tem um processo histórico, ali, anos 50, quando os migrantes italianos na cidade de São Paulo começam a ir para os bairros nobres, saírem das fábricas, aí precisam chamar mão de obra barata, pegam o nordestino, e há esse asco, por que esse asco com o nordestino em particular aqui no Brasil? Eu acho que é uma tradição, uma herança histórica terrível que nós temos, que é a do processo de escravidão, né, o, esses processos de opressão, disseminados, na questão de classes, propriamente, e, de alguma forma, colocam a figura do nordestino como alguém que mais representa, vamos dizer assim, o segmento de dominados dentro do Estado, então, talvez possa ter esse sentido histórico, essa herança histórica, os processos de mobilidade humana, eu não sou estudiosa dos processos de mobilidade humana internos, eu estudo direito internacional, imigração internacional, mas, é visível que existem fluxos de mão de obra que vêm de populações nordestinas e que alimentam serviços na região sudeste, então, esse mesmo sentimento de quem vem para alimentar um serviço e uma mão de obra, portanto, é quase que a estigmatização, digamos, da pessoa, né, dentro do fato de que é alguém que vem como alimentar uma mão de obra e, portanto, estar nesse processo de diferenciação da luta de classes, que é terrível, é um processo histórico, terrível de segregação mesmo. O filho, tu é empresário aqui na cidade, tem um salão de beleza, sócio de um salão de beleza, lá colombiana, por favor, fazendo a propaganda. Tu sentiste já que dentro da questão discriminatória aqui em Santa Maria, havia esse viés do trabalho, esse viés do, olha só, o cara vem da Colômbia aqui e está roubando os empregos, está montando empresa, eu que devia estar montando essa empresa, esse país é meu, várias, 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 várias pessoas falam isso, e acontece isso também, você vai procurar um emprego, tem pessoas assim que acontecem, aconteceu em reuniões de Sebrae, que vão vários empresários assim de salão de beleza, e falam que como vai vir outra pessoa de outro lugar a quitar o emprego de a pessoa, de aqui mesmo, então são coisas que se acontecem assim, e, digamos, o do Nordeste, o do Nordeste, o do Nordeste, o do Nordeste, as pessoas, se são aqui, é porque, de repente, não, 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 não conhecem o Nordeste, porque nós que conhecemos mais, credo, pessoas superlegais, tem costumbres superlegais, o do Nino, colombiano, vem para o Brasil, roubam o emprego, e ainda derrubam o microfone, da TV Campos, é tão absurdo, mas então existe, dá para apontar que existe essa questão do trabalho, existe, claro, existe sim, existe sim, é o que eu queria dizer, quase todas as, sempre que eu vejo xenofobia interna, externa, até em outros países, a questão do trabalho está sempre muito relacionada, sim, pô, o magrebino vem aqui para a Irlanda e quer fazer meu trabalho, sendo que era para eu que está fazendo, ah, os mexicanos, vem aqui, roubam o nosso emprego, tem até um documentário muito interessante, que é Um Dia Sem Mexicanos, que eles pegam Los Angeles, e tiram, fazem uma brincadeira, uma ficção científica, um dia em que todos os mexicanos desaparecem, Sérgio Aral, o diretor, e a cidade para de funcionar, eu queria muito fazer Um Dia Sem Nordestinos em São Paulo, tirar todos os nordestinos em São Paulo, como é que você relaciona essa questão do trabalho com a xenofobia? É, eu acho que a questão do trabalho, ela traduz bastante, esses processos de dominação e de exclusão, quem vale mais, quem vale menos, numa ideia de senso comum, então, sobretudo, a questão do trabalho do imigrante, entra mesmo muito forte no senso comum, de que há uma legitimação do Estado, de proteger reserva de mercado a nacionais, e isso me parece que é algo absurdo, e que é consolidado por legislação, inclusive, essa lei de 80, ela tem justamente sentido, então a própria legislação, de alguma forma, vai encampando esses processos discursivos, que são muito excludentes, mas assim, é você pensar dentro de uma cultura, que é uma cultura bastante alicerçada, em uma prática, vamos dizer assim, dessas estruturas de dominação mesmo, que elas vêm desse processo de exclusão, de se colocar como, por exemplo, espaços, a ideia de se privatizar o público, é mais ou menos isso, quando você pensa alguns simbólicos aí, de propriedade, é que você pensa, que aquilo é para te assegurar o teu bem-estar, e portanto, os teus processos, de necessidade humana, então, portanto, há um direito que legitime esse processo todo, eu acho que, se tratando de espaços territoriais, espaços públicos de Estado, nunca se pode pensar em reserva de mercado, o Estado tem que trabalhar com esses fluxos, do ponto de vista do que eles vão contribuir, para o enriquecimento daquela região, daquele local, onde os fluxos vêm sendo absorvidos, então, é algo absolutamente natural. Então, tem essa questão da vaga é minha, tu não está ocupando ela, tu nunca vai ocupar ela, mas a vaga pertence ao meu país. É privatizar, é mais ou menos você privatiza o sentido simbólico do que é público, isso é algo cultural também, é bastante delicado você pensar, e a questão, por exemplo, que nós estamos sempre levantando essa bandeira, enfim, que já é também uma bandeira, vamos dizer assim, colocada hoje com maior cuidado, é a questão do direito humano de imigrar, então, assim, não há nenhum documento internacional que fale e assegure como direito humano a ser reivindicado pelo Estado, então, o direito humano de imigrar é um simbólico, é falar no sentido da pessoa humana, que ela se coloca num processo de mobilidade que muitas vezes é duro, é árduo, e coloca esse sujeito em uma situação de muita violência, então, o direito humano de imigrar é um direito que deve ser reivindicado sim, então, nós reivindicamos um direito humano de imigrar, que é o direito de ser sujeito no espaço público, porque não é criminalizando processos migratórios, que se vai conter fluxo migratório, muito pelo contrário, se vai fragilizar muito mais, exatamente, então, todos os discursos, isso é muito veiculado nas mídias, imigração ilegal, nenhum ser humano é ilegal, ele é um ilegal, você é um ilegal, pode não ser documentado, pode necessitar de uma proteção do Estado, de uma documentação, que venha, de alguma forma, a trazer uma certa tranquilidade, e acesso a políticas, e ao próprio Estado, mas ilegal, jamais, o ser humano não é ilegal, então, essa é uma frente que vem bastante, é uma bandeira que vem muito da Organização Internacional de Imigrações, sendo colocada, nenhum imigrante é ilegal, e que nós temos sempre colocado como uma necessidade de desconstruir, esse pensamento que é cultural, é um pensamento que naturaliza e banaliza os processos de segregação, e eu acho que na questão do imigrante fica muito pior, é muito mais velada essa discriminação, porque de alguma forma tem um apoio de uma lei de 80, que ela traz isso expressamente no seu bojo, vai falar em alguns espaços ali, que a imigração deve atender aos interesses nacionais, enfim, em vários momentos, e não dá direitos a imigrante, nada de direitos, só deveres, inclusive restringe, enfim, direito político, imagina, é um direito básico, um direito fundamental básico, e ele é desconsiderado, inclusive no anteprojeto, é uma crítica que a gente faz, o anteprojeto de lei, que saiu o texto agora em 2014, foi encaminhado por uma comissão de especialistas ao Ministério da Justiça, e agora está tramitando por outros ministérios, para ver sobre o texto, antes de ser encaminhada como substitutivo de um projeto de lei, que é o 5.655 de 2009, ela não fala em direitos políticos, porque isso é algo que toca, inclusive uma restrição constitucional, a Constituição vai vedar no artigo 14, a possibilidade de votar e ser votado ao imigrante, o que é um absurdo, o imigrante ele vem e vai construindo a vida, imagina o pompilho, inclusive ele tem comércio, ele está aqui, ele participa dessa vida pública, as decisões todas influenciam, e são inclusive sobre ele em alguns aspectos, e ele não participa, então teve realmente um avanço no Ministério da Justiça no ano passado, que foi a primeira Conferência Nacional de Imigrantes e Refugiados, que participou com um diálogo envolvendo a sociedade civil, nós tivemos representação também aqui pela UFSM, e os imigrantes foram voz muito presente, e isso é fundamental, para se construir qualquer espaço de proteção de direitos, no mínimo, é poder ouvir, ser visto e ouvido no processo público. Pedro, só para a gente encerrar, o Rafael já está louco, o meu diretor já está enlouquecido querendo encerrar, enfim, a Juliana já vai falar, a Juliana, pelas pesquisas dela, etc., mas tem uma pessoa que tem a vivência, a situação. A experiência de... Como se combate a xenofobia, como se enfrenta? Eu acho que falta, falta muito conhecimento, é conhecimento, tem muitas pessoas assim, que só vou colocar um exemplo assim, de ir a um... eu vou sacar a minha cartera de motorista. Aí só com a pessoa sentir que eu falo outro dia, já me complica tudo. Não procura a forma de... por falta de conhecimento, e por mesma falta de sentir fobia de a pessoa, já complica. Então, falta de conhecimento, falta de mais conhecimento, de fazer saber, tanto nas escolas, nos colegios, fazer saber desde as pessoas, porque tem bastante pessoas, estudiantes de direito, que nos hemos ido a falar, e ainda confundem um refugiado com um migrante, tem uma mistura de que não sabem o que é isso. Então, se eles têm conhecimento, chegam a saber desde as escolas, saber que pessoas, e inculcar em as escolas, já vai crescendo com essa cultura, de querer, de saber e entender as pessoas que vêm de outra parte. É a única forma de poder combatir. O resto, não tem como, porque se não temos cultura, estudos, e ensinamos desde pequenos os meninos, as pessoas, para ir conhecendo um pouco. Por isso, eu fiz o dever de vir, para que as pessoas conheçam um pouco mais, se enterem. Qual é a situação em tanto? Explico em meu país, mas também acontece em outros países, de pessoas que estão huyendo. Comprender essas pessoas, entender por que estão passando e que temos que ajudar. Ajudar para que essa pessoa, tanto vamos falar também do nordestino, que vem daqui mesmo, do Brasil, como também de nós que vêm de outra parte. Mas temos que interessar, as pessoas têm que interessar, de conhecer por que está passando essa família, ou por que vem, que acontece, para poder rechazar, ou para poder saber o que está acontecendo. A única forma é que nós podamos, entre mais tempo, a gente se vai dando conta, e vai anotando, e vai vendo a diferença do resto. se não sabem, não conhecem a situação das famílias, nunca vai acontecer nada a favor de nós. Eu tive aqui a maravilhosa oportunidade de conversar com a professora Juliana Rindin, que é do curso de Direito, curso de Nações Internacionais Mestrales de Direito, e também do Migride, vai aqui, tem linkzinho de site, alguma coisa do Migride? E nós temos a página no Facebook, Migride, então... Aparece aqui, editor, bota aqui, a página do Facebook do Migride. Muito obrigado, muito obrigado por contar a tua história. Então, ficamos aqui com mais um Quebrando a Pauta, espero você na próxima semana com mais pautas a serem quebradas. Grande abraço. Legenda Adriana Zanotto